Uma nova etapa dos investimentos da Fraporte Brasil Porto Alegre no terminal de passageiros do aeroporto internacional Salgado Filho será entregue nesta terça-feira às companhias aéreas e passageiros. Foram concluídos 50% das obras do Terminal 1 no segundo piso. O investimento estimado pela empresa em 1 bilhão e 800 milhões de reais será concluído em outubro. Amanhã vamos abrir a primeira fase do novo terminal e estamos muito contentos que em tão curto tempo pudemos finalizar a primeira parte da obra. O espaço bem mais amplo tem 40 balcões de check-in. Depois, o passageiro sobe para o terceiro andar, passa pelos novos equipamentos de inspeção e segurança e segue rumo à sala de embarque, que tem seis novos portões e três novas pontes. Ainda não estão disponíveis no momento serviços de lojas, café e restaurantes. O governador Eduardo Leite e o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesã, conheceram as obras. Mostra a importância de se fazer parcerias com o setor privado, o quanto que nós podemos conciliar o interesse coletivo, o interesse público com o interesse privado, onde todos saem ganhando. A extensão da pista do aeroporto em mais 920 metros é a próxima grande agenda da Fraport. O mais importante é a pista, porque tem que ser estendida até o fim de 2021 e aí o próximo passo é a relocação da Vila Nazaré. Uma estimativa de redução de custos de cerca de 10% no custo de quem hoje acaba tendo que fazer esse escoamento da sua produção através de vias rodoviárias até o aeroporto de Guarulhos, por exemplo, onde de lá saem para os seus destinos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.